Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney, a gente vai reagir a VMZ Idol, featuring Maia Abril, mais uma música aí do melhor anime da temporada, facilmente, né? Caso de novo pra quem não seja do canal ainda, se inscreva aí, deixe seu like, me ajuda bastante, me segue lá no Instagram, meu nome é Rodney Rosa, toda segunda-feira lá nos stories tem votação lá, eu peço recomendações de vocês pra gente estar na semana seguinte do canal, caso queira escolher lá as músicas que você gosta, como eu faço live, caso queira aparecer lá depois que acabar aqui, tem na descrição o link, ok? É isso, vamos assistir o vídeo. Retrivagem Z, voz Maia Abril, instrumental Joe Sante, Mix Master by Ian, edição Zente, edição Wesley, Idol. É isso, viu? É melhor para o jogo me perguntar como faz Eu não vou ouvir, se não quer mais Digitos no pé, eu nem sei Eu nunca te vi, meu nome é da sei De você, se eu percebi Pode ser o motivo que você não esquece de mim Numa única condição, caso queira competir Se quiser, eu sei que vai ser mais difícil Pode acelerar para poder acompanhar Bonito, bonito, bem feito, nossa Ah, ah, ah Sei o que eu exalo, sou uma super idol Se você quiser, eu sei que vai ser mais difícil Pode acelerar para poder acompanhar Eu ritmei, porque você vira a cara quando eu passo Sei o que eu exalo, sou uma super idol Ah, 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 ah Eu vou rir pra você, para de envejar Ah, 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 ah Se você é algo fácil de lidar Ah, 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 ah Tenho noção que me assiste só de dó De fato igual o dói É o meu dói Te trato como um dói Você é o meu boy As cordinhas, as cordinhas Tudo desde que chegou Eu vejo ele sugando energia Como se fosse um dementador Rex on Rex Em cima de um pau Cajitando a party Fizemos mais cem Enquanto aquela garota esnove Que escuta meu são perguntando É que Tem um Eu tô acostumada a lidar com esse corre Eu tô acostumada a lidar com esse corre Eu entendo Até eu me vejo Só que tem veneno escorrendo do seu queijo De flor Me vejo Só que tem veneno escorrendo do seu queijo De flor Que eu não vou parar Você tenta atacar Você tenta Eu só vou ter o prazer De te avisar Se quiser eu sei que vai ser mais difícil Pode acelerar pra poder acompanhar Eu ritmei Porque você vira a cara quando eu passo Eu sei o que eu exalo Eu sou uma super idol Se quiser eu sei que vai ser mais difícil Pode acelerar pra poder acompanhar Eu ritmei Porque você vira a cara quando eu passo Eu sei o que eu exalo Eu sou uma super idol Eu vou rir pra você parar de invejar Como se fosse algo fácil de lidar Tenho noção que me assiste só de dói De feta igual dói Eu me uso dói Música muito diferente da outra que eu já ouvi Que foi a do Shine Que era um foco muito mais na história mesmo assim do anime né Ele focou mais na relação ali meio que Meio que a relação aqui dos dois né Ele usou como tema assim Base o anime né O Oshinoko Mas essa relação aqui É porque no anime não tem a relação dela Ninguém sabe com quem é a relação dela né Não sei se já saiu um mangá com isso Se já tem Mas pra mim não tem né Pra mim eu só assisti a primeira temporada Então só tem essa relação dela E ela teve os filhos E ninguém sabe quem é Então assim E essa aqui é uma relação um pouco tóxica Das duas pessoas desse vídeo aqui né Mas de qualquer modo O beat é muito beat Beat muito bom ali Várias variações muito boas na música A Maya nunca tinha ouvido Não conhecia Combinou muito a voz dela com ele né As partes que eles ficaram ali tipo Meio que intercalando um com o outro E o clipe também muito Todo muito bonito Gostei muito do clipe Super bonitão né E é isso tá bom Caso de novo por aqui Se inscreva aí Deixe seu like Que me ajuda bastante Me segue lá no Instagram Me ajuda aqui Rodney Rosa Toda segunda-feira lá tem votação Para as recomendações de vocês Nos stories Caso tenha interesse Aparece por lá Tá bom Caso que ele vire membro aqui do canal Tem três opções aí A partir de R$5 você pode ajudar Que é o primeiro nível aí Você tem acesso a esse paro A ajuda aqui do canal Libera de manhã Para todos os membros E também tem outras opções aí Tem a opção que você pode escolher Música aqui no canal também Ou caso que ele pediu uma música Eleatoriamente aqui no canal Tem um botãozinho ali Que é um coraçãozinho Com cifrão Que é o super gostei A partir de R$10 você pode Pedir para eu reagir A música aqui no canal Tá bom Demora pelo menos uma semana Para a música sair E a música aqui não tem spoiler De Hunter x Hunter E nem One Piece Depois de Thriller Barker Porque eu estou em Thriller Barker ainda Então bom Esse vídeo vai ficar meio datado Se você fez isso no futuro Mas sempre pergunta Onde é que eu estou Que eu te falo Não tem problema E como eu falei Eu faço live quase todo dia Caso queira conhecer Pode ter na descrição do vídeo Aqui o link Eu também tenho um podcast Tem poucos episódios aí Tem pouco tempo Caso queira ouvir Tem na descrição O link também A gente lê a história das pessoas A gente fala histórias nossas Mas a gente quer a história das pessoas Para a gente começar a ler também Caso tem interesse Mandar uma história sua Muito boa lá De emprego De relacionamento De date ruim Do que for uma história Boa, engraçada Triste que seja Manda para a gente NoSabeNadaCast ArrobaGmail.com Tá bom É isso gente Obrigado E nos vemos no próximo vídeo Valeu